30 segundos, já fala o Juizão, a propaganda autorizando a moeda, e a moeda no alemão, o topio de Nova Europa, agora, bisco de oito, aperta, garai, vai virando, girando, girando, para a ele, grita, meu povo, e dá, ação, o povo, e dá, ação, o povo, e dá, o Juizão, 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 excelente fase da sua carreira, o Juizão venceu o grande roteiro em Almeida, no Mato Grosso do Sul, um dos principais calvois do time da CR, e vem nota boa aí com o Juizão Matozinho. A mão esquerda na alça da corda americana, vai para cima do torral marmorado, o torral e a bons, o portão, o portão da SJB Supermercados, a CR, o Câmara, quem gostou, bate palmas. Quem curtiu, faz barulho! Rodrigo Xuxa, o que é que você viu, companheiro? Olha, Robert Val, a qualidade dos touros e a qualidade dos cabóis, já na primeira montaria da noite. Olha esse tour da companhia, ele abusa, ele levanta a frente e vem com muita velocidade para o lado esquerdo. Aí ele sente a pressão do bom Galvão e invete o sentido de rotação. Galvão segura a corda americana com a mão esquerda. No final da montaria foi para o lado contrário, para o lado difícil, para o lado direito e completa os oito segundos. Vem nota boa aí com o Júlio Matozinho. Vem nota boa aí com o Júlio Matozinho. O motivo da comissão organizadora querendo trazer a ACR do Brasil e Bernardino de Campo. Olha os trabalhos em cima do touro do tetracampeão brasileiro, o Edevaldo Ferreira. Roda para o lado esquerdo, para o lado difícil dele. Ele vai exigindo do Edevaldo e aquele braço esquerdo dele sempre puxando para trás. O que chegou aqui no peito, olhando na cabeça do touro. Vem os números do sistema de imagens 87. O controle dos 30 segundos está no toque, está no revojo agora. Vai complicando o tempo, passa aí. A parte do semelhano e você vai, vai pedir o boi. A direita não vai ser na boca. Faz barulho, Bernardino. Rodrigo! Isso é treinar aqui o dois milho. Rodrigo! Rodrigo Xuxa que goiando o touro, Rodrigo. É um dos grandes nomes da tropa de elite da ACR. Todo mundo dá apenas um pulo e vem rodando para o lado esquerdo. Detalhe da montaria é aquela perna direita do Kaique. Ele vai abrindo, exploreando o touro, mostrando o domínio sobre o marromco. Eu aguardo a nota! O moreira de gavião, peixoto, amor e a hora. Ele vem conduzindo, vem pedindo atenção, chamando o camarim. Ninguém fala com ninguém, presta atenção nele. Presta atenção no cowboy. Olha o trabalho, olha o posicionamento, olha a postura. Rodou, acompanhou o trabalho. O braço, meu Deus! Parou, parou, parou. Independente do que deu ou não deu. Quero ouvir, quem curtiu faz barulho. Aê! Os nossos juízes já sinalizam sinal de positivo para mim. Ele foi finalista em Barretos esse ano pela Liga Nacional de Rodeio. Campeão dias atrás em Arturo Nogueira. E olha o trabalho do menino à vontade de parar em torre. Sabe filho de quem ele é? Fala pra mim, Xuxa. Do grande redão, o Maurício Moreira completa os oito segundos. O filho do Redner, Leandro Moreira. E eu aguardo a nota! Nós somos a CR.